Gol 1, os 3 zagueiros, Silvio Criciúma 5, capitão do time, Felipe 3 e Everaldo 4. Sultão pra frente, tentativa com o Adriano Chuva, boa recuperação do Felipe. Boa Ricardinho! Meio atrapalhado ali o Everaldo, quase, quase jogando de bandido contra o gol do Zé Carlos. Solta lá na frente, não sai jogando pertinho aqui não, mete lá na frente pra não desapogar. A campanha do Criciúma até agora na Pauliço, com a jogada César, chegou afastando o perigo. E vem o time do Fortaleza, Rogerinho, tentou o passe pelo meio, Ricardinho não entendeu e a bola vai ficando tranquila com o Felipe. De novo o Rogerinho fez certinho, ele anunciou a bola por dentro pra que o Ricardinho entrasse no meio dos dois zagueiros, ele que não entendeu. Filipe, reclamou falta, o árbitro não deu. É, escorregou o Aldivan. Certo. Estamos com 29 minutos. Preto. Tanto armaram o contra-ataque, deu o passe errado ali o Preto. Carlos. E também o gol do Kelson. Felipe. C.TV. O policiúma tá merecendo o resultado, né, Ricardo? Tá melhor em campo, né? O gol fez bem ao que o Suma, deu a ele que o Suma faz chegada, mais correria. Normalmente começou às 9h45 da noite. Então, partida ainda no começo. Ele cria com muita qualidade jogada pros jogadores velozes de ataque. Na bola parada é um perigo também. Sem contar isso. 2x1 para o Vasco. É verdade. Gol fora de casa. No critério desempate. De novo ali com o goleiro Fabiano. Felipe. O Criciúma se saca o Vasco. E vai tentar dar o contra-ataque com o Ramon. Felipe. Boa recuperação pro Criciúma. De Jair. Lateral. Sobrada a falta. Luciano. Meia da noite. Felipe. Giovani. Abriu Brás. Ganhou pelo alto. Passamento do Moraes. Waldirã. Felipe. Ficou bem. Foi pro Criciúma. Luciano. Felipe. E o Criciúma vai pra cima de novo. Um a um. Felipe. Bem na cobertura. Ele tem o passe curto. Ele tá com a perna machucada. Aí o lançamento. A bola chegando até o Felipe. Bola movimentada aí pra saída do Felipe. Passou lá o Alexandre pedindo bola. Ela vai pra ele. E o Vasco vem pro contra-ataque com o Waldirã. Botou na frente o Waldirã. Vem tratando aqui pelo lado esquerdo. Ele contra o Felipe. O Felipe chega na marcação. Toma a bola. Ela sai. E é escanteio pro Vasco. Fabiano. Então por isso ele recebeu o amarelo. É. E o posicionamento do Waldir até agora. É um dos fatores que levam o Vasco a jogar muito recuado. O Waldir tá voltando demais pra ajudar na marcação. Ajudar. A bola movimentada aí pra saída do Felipe. Sando. Tomando a frente. O Andrade que bateu de qualquer maneira lá pro campo de ataque. Quem cortou foi o Felipe. Agora lá tá com ele. É o trabalho de lá. Tô tendo um pouquinho mais atrás. Camisa número 8. O Felipe é quem domina. Livre de marcação. Recebe aqui o Eder Lazari. A repetição você viu, né? Pro tipo do Vasco a falta. O Ramon foi quem cobrou. Pro Hernani. No chão ficou o Hernani. E vem o Criciúma. Recebe a bola. Marcação de Alexandro. Chega pra ajudar o Dejair. Criciúma recupera. Felipe. Agora tem a tranquilidade. Márcio Alemão. O Felipe na jogada. Ele conseguiu o chute na entrada na área. Mas saiu torto. Saiu por cima do gol. Veja aí. Ele roubou a bola. Tocou no Atos. Pegou de primeira. Mas pegou mal na bola. Pegou muito em baixo. Movimento emocional com essa partida. Não torce nem pra um nem pra outro. Você pode ter certeza que vai ver um grande espetáculo. Já tá vendo. O Criciúma aberto buscando o jogo. Devolve no Alexandro. Virata de jogo. Felipe. Consegue domínio. Tem espaço. Ele progride. 36 minutos. O Criciúma busca o gol de empate. Dejair. Luiz Henrique na marcação. Dejair tentou a finta. O lance no meio. Tem espaço o Alexandro pra batir. Jogando com o Washington. Lançamento longo. Buscando Giancarlo. Ele tentou um toque de habilidade ali no domínio. Ela escapoliu. Mas consegue ficar com a bola. Dando trabalho ao Felipe. Recuperação do zagueiro do Criciúma. Luciano. O Criciúma tá batendo cabeça ali atrás. O Luciano saiu jogando errado. O Márcio Alemão dividiu a bola. O Felipe também tava na jogada. E o Criciúma sai jogando. Complicado o jogo pro Criciúma. Não. Parece que o torcedor tá empolgado. É. A peregrinação no estádio de Gato Wilson sempre acontece tradicional nos jogos do Criciúma. 3 a 1. Felipe. Recebe com tranquilidade. Já chega a marcação. Ele toca no meio. No espaço vazio. O Marcelo Rosa aparece. Atos de frente. Preto. Faz a pinta em cima do Alexandro. Tenta chegar na linha de fundo. Buscou o cruzamento em cima do Felipe. Ela foi pra fora. Agora com o Luciano. Ela vai chegando do lado de cá. Do Felipe. Luizinho Neto. Vejam. O Michael vai pra cima na marcação. Na velocidade. Felipe tenta dar o bote. Chega sem fazer a falta. E aí o Criciúma tá por ali. Ele joga mais atrás. Trabalha com o Washington. Este é Pedro Ayub. Faz o giro. A marcação do Felipe em cima dele. Rouba a bola o Felipe. Sai jogando pro Criciúma. Recebe os aplausos da torcida. Deu uma merdinha na reserva do Cuiás. O Vamburgo fez o cruzamento. Luizinho Neto se enrolou com a bola por ali. Não teve o domínio. E o Felipe tira lá de trás. Aço. Hoje é o que está no banco de reservas do Fabio. Pode ser uma característica, né? Mas que atrapalha tudo, né? Que não produz nada. Aí o piloto melhor. Inerçando não o outro da esquerda. Tocou atrás da bola pra Felipe. Felipe sai pro jogo. Entrega pra Vendandinho. Já tem a marcação do lateral antes do time. Fica para o Cílio e o Criciúma. Chega a volta da marca. De 9.45. Jogadas pelo tempo. 0 a 0. Flacar dos regrados. Superlegados. Felipe só acaba para o Cílio e o Criciúma vai acessar o máximo. E o Cone vai em Floripa. Joel Bernardo. Como é que é? Olha que é que é bom. O tempo é bom. E esse atraso de meia hora é o povo. O tempo suficiente. Na rua Rui Barbosa. 130. Centro. 25. Jogadas pelo tempo. O Cílio e o Cílio. A bola consegue do Felipe. Marcado pelo Márcio Altíde. Cerrou por traços da palpa. O Cílio e o Cílio. Aperta o cruz. O Cílio e o Cílio. A bola a bola. A bola. Fátima. Felipe recebe. O Cílio fica parado ali. Se o Cílio for. O lateral deles vai ter que vai dar também, né? O Cílio. Fala pra Rodrigo Silva. O Cílio. Pauvinho, no campo de ataque, prodígono brusque, peresquena, Pauvinho, não sobra a frente, chega, chegou, não sai, Felipe, sobe a bola pra rodar, prodígono brusque, formando o caro jogador, montando a vergonha, se não sai da prodígono brusque, lança na frente pra derda, amassando o Buda, do meu normal, chega Rodrigo, recupera, toca pra Felipe, da forte, Felipe, no primeiro sai bem, Felipe, toca pra bater, Antinho, se joga, não dá pra na bola, ele deu o comprimento, fica a bala do mirada do seu Dantinho, tem gente passando na direita, Felipe, ele pega a sede, Rodrigo, se você manda, Felipe não soca, tocou a bola, agora pra Pauvinho, não hayan tiene Maßnahmen, duro, não sai, проверa, passa, cai, fo Pauvinho, não sai,jas bem, fo Pauvinho, não sai, Lia, vaiätter, Ib Ali, o quamentira do redistribui, nomême terminou Pauvinho jogando pelo raio espeso, ele engan escreveu a jogada, decida pra Rodrigo, deixa passar, Rodrigo, vai chegar lá, humnho, ele tem nem reservado, faz algo junto, pauta pra Filipe, Filipe, que recebe lá mais Filipe, a bolsa Filipe, tem Alexandre abrindo pelo setor de Natal, que recebe Alexandre, e já estão com o castelo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.